Olá gente, estamos aqui com mais um trabalho aí gente. Gente, vou mostrar para vocês aqui o filhote de Tetel. Por exemplo, aquele pássaro que chama Tetel, nos conhece como Tetel, nos conhece como Quero Quero, tá gente? Vamos lá, acompanha aqui, vamos ver se a gente encontra ele, tá gente? Vou mostrar para vocês o filhote, tá gente? Ele está por aqui. Gente, eu vou mostrar para vocês como ele se camufla, tá gente? Olha, eu quase pisava ele nesse instante, tá? Vou mostrar para vocês como ele se camufla e ele se esconde dos pregadores, tá gente? Esse é o filhote de Quero Quero, ou se não, Tetel, tá gente? Mostra aqui, meu câmera. Olha ele aqui, gente, olha. Olha ele camuflado aí, tá vendo? Olha ele camuflado. Tá vendo aí, gente? Ele está aí camufladozinho, tá vendo? O filhote de Tetel. Olha, gente. Olha como ele é lindo, gente. Ele só bota dois ovos, tá gente? Olha aí, olha. Como ele é lindo. E a mãe, gente. E o pai está ali, olha. Protegendo ele. Está vendo? Olha o pai dele. A mãe está ali também. A mãe, ela saiu. Está vendo, gente? Que coisa linda. Olha para aqui que coisa linda, gente. Que coisa fofa, gente. Olha. Olha que coisa linda, gente. Está vendo que coisa fofa? Olha como é lindo, gente. Olha que coisinha linda, gente. Está vendo? Uma formiga pegada nele, olha. Olha, gente, como é lindo. Está vendo? Ele se camufla, gente. Esse é o filhotezinho de Quero Quero. Gente, ele só bota, ele bota quatro ovos. Entendeu? Ele bota quatro ovos, está certo? E aí, às vezes, não sai os quatro pintinhos, né? Os quatro bichinhos novos. Às vezes sai um, dois. Tá, gente? É muito raro sair os quatro. Tá? Aí, o que acontece? Quando eles botam os filhotes, quando eles já estão grandinhos, eles expulsam os filhotes, gente. Olha. Eita, caiu. Olha a carreira dele, gente. Olha. Olha a carreira dele, olha. Olha a carreira dele, está vendo? Olha a carreira dele, olha. Vê lá, olha. Olha ele correndo, gente. Olha. Vê que coisa linda, gente. Está vendo? Vou dedo para cá. Ele vai se camuflar já, já de novo, gente. Está vendo? Que coisa linda. Olha aí, gente. Coisa fofa, gente. Olha ele lá. Pronto. Olha ele lá. Pronto. Ele já se escondeu, gente. Já se escondeu. Pronto. Ele já se escondeu. Está vendo? Vamos lá mostrar para vocês novamente. Olha ele lá. Está vendo? Vamos lá. Vamos lá. Está vendo? Está vendo? Pronto. Se escondeu. Ele já se escondeu. Se camuflou. Está vendo? Ele está escondido. Aqui, olha. Ele está escondido. Está vendo, gente? Olha onde ele está escondido. Ele correu para se esconder, olha. Olha onde ele correu para se esconder. Está vendo? Está vendo aí? Como essa é vergonha. Mas é lindo, gente. É lindo. É lindo. É fofinho, gente. Olha para que coisa linda, gente. A natureza é perfeita demais, né, gente? Olha para aqui como é fofinho, lindo. Olha para aqui, gente. Que coisa mais fofa. Está vendo, gente? Esse camufla. Vamos levar ele para ali. Tá? Vamos levar ele para ali, que é para a mãe tomar de conta dele, né? Vamos lá. Vamos levar ele para aqui, para a mãezinha dele tomar de conta dele, tá, gente? Está certo? Deixa eu ver um minuto aí. Pronto. Está vendo, gente? É isso aí, gente. Esse é um pequeno vídeo, tá, gente? Que eu estou fazendo para vocês. Esse é um pequeno vídeo, tá? Vamos soltar ele aqui. Deixar ele aqui. Camufladinho aí, tá? Ele vai ficar quietinho aí. E a mãe dele vai tomar de conta dele. Tá, gente? É isso aí, gente. Esse é um pequeno vídeo. Trazendo aí para vocês. Curte, comente e compartilhe, tá? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.